Fala galera, beleza? Passando aqui pra informar pra vocês que a live de hoje acontecerá às 20h30, 8h30 da noite, no horário de Brasília, e a live será do nosso Rei do Richa, Batalha entre inscritos no X1. Ontem tivemos o Arcano vencendo 5 seguidas depois de várias partidas emocionantes, e se crescer esse X1, a gente vai passar a fazer desafios bem bacanas, com premiações de skin, por exemplo, ganhar 10 partidas seguidas, quem ganhar 10 partidas seguidas ganha um skin, só que tem que enfrentar o Roger na nona partida e me enfrentar na última, eu acho bem bacana. Mas pra isso a gente tem que compartilhar a live, deixar o like pra fortalecer e aumentar, e vamos crescer isso aí pra gente poder fazer grandes lives bem animadas e que vocês possam participar cada vez mais. Valeu! Eu estou com o dedo ainda cortado, né? Tá bem regaçado aqui, por isso que eu não vou fazer algumas plays durante essa semana aí, vou evitar pra não machucar. É, estou com um projeto aí pra ver se eu vou começar a fazer live na NimoTV, né, ao invés da StreamCraft também, aí vou ver se eu faço, como é que eu faço pra fazer simultâneo, ou se eu começo aqui e vou pra lá, né, durante as noites, mas eu estou vendo aí. Mas eu vou sempre estar fazendo live lá também. Eu vou ver como é que faz pra compartilhar o link pra galera ficar atenta lá ao canal da Nimo, beleza? E eu queria que vocês deixassem o nick de vocês e uma numeração. Se vocês perceberem que a pessoa de cima colocou o número 1, coloque embaixo o número 2. E assim sucessivamente. Não pode ter números repetidos. Eu vou deixar um comentário pra que a organização fique melhor. E aí vocês comentem embaixo com o seu nick e também com o número em sequência, até o infinito e além. Porque aí durante a live eu farei sorteios pra ver quem vai jogar. Tranquilo? Então, muito obrigado. Então era isso. Fique atento aí, oito e meia. Deixe seu nick, deixe sua numeração e venha participar destes X1s épicos com a galera e com o comentário do Rogerinho e do Zero. Beleza? Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho